Good morning! Bom dia, oitavo ano! E aí, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Bom dia a todos que estão aí assistindo a nossa aula de inglês, né? Mais uma aula maravilhosa, mais um dia. Vamos agradecer, vamos agradecer a Deus por mais um dia de saúde, de felicidade, de tranquilidade. Que esse dia permaneça assim, que venham outros e outros maravilhosos, não é verdade, pessoal? E aí, tá tudo bem? Estudando bastante? O que vocês acharam aí dos nossos verbos auxiliares, né, galera? A gente viu aí, use it to, could, ok? Ok? É, pessoal, olha só, hoje, hoje eu vou falar pra vocês do Simple Past, beleza, galera? Simple Past, aqui ó, Simple Past irregular verbos, irregular verbos. Ok, pessoal? Pessoal, olha só, o passado simples, né, aqui é o Simple Past. O passado simples, ele é formado por, ele é classificado por duas, né, tem duas classificações o Simple Past. Primeira, temos aí verbos irregulares e verbos irregulares, tá? A gente já viu os verbos irregulares, né, ok, galera? Deixa eu olhar qual página a gente viu, ok? A gente já estudou os verbos, né? Eu vou procurar aqui, qual coisa eu falo pra vocês, tá? Mas, olha só, hoje, hoje a gente vai ver o Simple Past irregular verbos, ok, pessoal? O que que é isso? Professor, o que bicho é esse? É o seguinte, é, verbos irregulares são aqueles verbos que, quando você for transformá-los no passado, né, você tem que decorar, ok, pessoal? Não existe regra, tá? Não existe regra para os verbos irregulares, ok? O que que acontece? São vários verbos irregulares, né? O passado simples e o passado participio, tá? Muitos verbos acontecem de o passado simples e o passado participio serem da mesma forma, ok, pessoal? Por exemplo, aqui, olha só, temos o verbo to have, né? To have, ok? O passado simples de to have, ele é verbo irregular, tá, pessoal? Não existe regra para ele, ok? Ele já vem pronto para você decorar. O passado simples de have é had e o passado participio também é had, beleza, galera? To drink, to drink, o passado to drink, pessoal, é o verbo beber, né? Aqui, to have é o verbo ter, to drink, beber, pessoal, todos os verbos que vêm antecedido do to, quer dizer que eles estão no infinitivo, tá certo? Aqui eles estão no infinitivo, aqui é o passado simples e aqui é o passado participio, beleza? To drink, ele é drank, né? O passado simples de drink é drank e o passado participio é drunk, beleza, galera? To cut, to cut, o passado simples é cut e o passado participio é cut, olha só, são escritos da mesma forma. Então, pessoal, nem todos os verbos mudam quando muda de tempo verbal, tá? Passado simples e passado participio. Por exemplo, o verbo to be, quer dizer o verbo ser ou estar, né? O verbo to be, o passado simples, ele é o was para singular e o were para plural, ok? E o passado participio dele é been, beleza, pessoal? Então, olha só, temos aqui, eu vou falar mais uma vez, verbos irregulares não tem regra, ok, pessoal? O que que acontece? Existe uma lista que vocês têm que decorar, tá? Infelizmente é decoreba mesmo, pessoal. Os verbos irregulares, você não tem que decorar as regras, né? Então, olha só, quando eu fazia inglês, eu tenho uma lista até hoje, galera, 1988 foi o ano que eu comecei a fazer inglês, né? Então, eu pegava a lista, né? Eu descia no centro de Taguatinga, ia lá para o Taguatinga Sul, que a escola era lá e eu só tinha uma passagem. O que acontecia, né? Eu pegava a lista de verbos irregulares e ia lendo, né? Antigamente, não sei quantos anos atrás, né? Não era tão perigoso, né, pessoal? Agora, se você ficar vacilando aí, andando, lendo na rua, é perigoso, né? Então, o que que acontecia? Eu pegava a lista, né? Eu tenho até hoje, tá guardada, não sei aonde, mas está guardada a minha lista de verbos irregulares. Eu pegava a lista e ia To cut, cut, cut To have, had, had To drink, drank, drunk To speak, spoke, spoke To be, was, were, been To be, was, were, been Ok, pessoal? Então, assim, eu ficava gravando, eu ficava estudando os verbos, né? Andando, né? Andando e lendo Então, pessoal, tem que decorar Eu vou mandar a lista, uma lista de verbos irregulares pra vocês, tá? Pra vocês, eu quero que vocês colem essa lista no caderno, tá bom, galera? Eu quero que vocês, pra imprimir, né? Imprima a lista e cole no caderno, tá? E quando a gente voltar, galera, eu quero ver essa lista no caderno de vocês Até antes, eu quero que vocês façam isso e colem no caderno e tirem foto e me mandem, tá bom? Então, eu vou mandar a lista pra vocês, tá? E, olha só Temos, pessoal, são vários verbos, tá? Vários verbos pra vocês decorarem, beleza? Vamos aqui, olha só Temos simple past aqui na página 26, tá? Página 26 E yesterday, pessoal, quando a gente vai falar de passado A gente, se usa advérbio Os advérbios, eles são advérbios de passado, de tempo passado, ok? Eu não posso falar do passado e usar today, né? Today quer dizer hoje Eu tenho que usar yesterday, last year, last month, ok? Eu tenho que usar advérbio de tempo passado, tá bom? Então, vamos lá Simple past Yesterday, I went to the shopping mall and bought the book I wanted Pessoal, olha só Ontem, eu fui ao shopping, né? E comprei o livro que eu queria Wanted Pessoal, want é o verbo querer Olha só Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui Eu vou apagar aqui Colocar o verbo ante Pessoal, o ante O passado de o ante, né? Ele é o verbo regular Tá bom, pessoal? Ele segue regra, tá? Verbo regular tem regra Tá? Verbo exterminado em I Antecedido de consoante Troca o I por I Acrescenta a D Ok? Aqui, pessoal O ante, ele segue a regra geral O ante de Acrescenta-se é D Ok? Então, temos aqui dois verbos regulares, né? Bote É o ante O ante é o passado de go, tá? Deixa eu colocar aqui, ó To go To go Qual o passado de to go? O ante, né? E o passado do participo, gone Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Pessoal, toda vez que o verbo estiver no infinitivo Ele vem antecedido do to, tá bom? Toda vez que o verbo estiver no infinitivo Ele vem antecedido do to, tá? Então, quando você vai formar uma frase O to, ele desaparece Por quê? Se você colocar o to na frase O to sozinho Ele, é... Significa uma preposição, tá? O to, ele significa uma preposição Então, é... Para Uma preposição, para Então, vai modificar o sentido real da frase O que eu quero realmente dizer Vocês entendem? Ok? Então, vamos lá Aqui, olha só Eu usei adverbo de tempo passado, né? Yesterday 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 I went to the shop mall And bought that book I wanted Né? Ontem Ontem Eu fui ao shopping E comprei o livro que eu queria Ok, pessoal? É... Wanted Wanted Ele não está em negrito Por quê? A gente está falando de verbos irregulares Tá bom? Então, vamos lá Aí, temos aqui Olha só Abaixo Did you buy the book you wanted? Você comprou o livro que você queria? Yes, I did Ok, pessoal? Sim, eu comprei É... Temos aí também I had no to eat during lunchtime Because I was not hungry I just drank a glass of juice I had, olha só Eu não tenho nada para comer durante o meu almoço Porque eu não estava com fome Né? Eu não comi nada, né? Durante o almoço Porque eu não estava com fome E... Né? Bebi água e suco É... Bebi suco de laranja Ok, pessoal? Deu um branco aqui Tá bom? I'm sorry Então, vocês viram aí o verbo to have? Olha só To have, né? O verbo ter O passado dele é head Né? O passado simples E o passado participio é head também Ok? Coincide Coincide de ser igual Ok, pessoal? Nem todos os verbos irregulares Eles são iguais No passado simples E no passado participio, tá? É... Pode ser que aconteça De eles serem diferentes, tá? Did you have lunch at the shop mall? No, I didn't Pessoal, agora a gente vai ler, né? Vai numerar aí nove Temos aqui na página 27 Nove figuras, né? A gente vai numerar, tá bom? A gente vai numerar E quando for próxima aula Eu vou explicar pra vocês A forma afirmativa A forma interrogativa E a forma negativa Ok, galera? Então, vamos lá É... Number five Né? Vamos lá pra página 27 Temos aí, pessoal É... Algumas frases, né? Read what Marcelo did yesterday And put the actions in order Number from one to nine Ok, pessoal? O que que eu falei? Leia, né? O que Marcelo fez Né? Coloque as ações aí Do Marcelo em ordem Numere de um a nove Ok? Então, vamos lá Vamos lá na... Vou seguir assim, ó Assim, aí depois vem aqui Depois aqui Ok? Eu vou ler pra vocês Depois a gente vai numerar, tá bom? After that I took a shower Ok? Depois eu tomei um banho Ok? I go up at 7 a.m Ok? 7 o'clock a.m Then I went to school Ok? Eu vou pra escola Então eu vou pra escola É... And made my bed Eu arrumei minha cama And had breakfast Eu tomei café da manhã In the evening I had dinner with my parents E a noitinha Eu jantei com os meus pais After school I had lunch With my friends We ate a sandwich Né? Depois da escola Eu almocei com os meus amigos E nós comemos um sanduíche In the afternoon I did my homework It was very difficult A tarde eu fiz meu dever de casa Né? Estava muito difícil And after that I went to bed E depois, né? Eu fui para a cama Dormir Ok, pessoal? Então vamos lá Number one Number one Primeiro, o que a gente faz, pessoal? A gente acorda, né? Então, number one Yesterday I got up at 7 o'clock a.m Então, você vai aqui, ó Ele acordando, né? Você vai numerar aqui, ó Number one Beleza? Number one Ok? Então vamos lá Number two O que que ele fez depois? And made my bed Made o verbo está no passado, tá, pessoal? E arrumei minha cama Ó, aquele arrumando a cama Ok? Number two Yes? Number two Number three After that I took a shower Depois eu tomei um banho Ok? Aqui, ó Primeira figura Three Ok? Number four And had breakfast Aí ele tomou um café da manhã Né, pessoal? Então Number four Aqui, ó Ok? Number five Then I went to school Então ele foi para a escola, né? Foi para a escola Ok? Number six After school I had lunch with my friends We ate a sanduíche, né? Depois da escola Ele foi almoçar com os amigos E comeram um sanduíche, né? Number six Aqui, ó Ok? Aqui, ó Pessoal Esse do cantinho, tá? Number seven Number seven In the afternoon I did my homework It was very difficult Né, depois De almoçar Ele fez o dever de casa Dele, né? Com os amigos Estava muito difícil O que ele falou Né? Então É, oito In the evening I had dinner with my parents Aqui, ó Ele jantou, né? A noitinha Oito E o nove, pessoal É And after that I went to bed Né? E ele foi Finalmente, né? Dormir Ele foi para a cama Né, pessoal? Foi dormir Porque Cansou, né? A rotina muito Cansativa, né, pessoal? Nosso dia a dia Tá certo? Então Próxima aula, né? É Pessoal Eu quero que vocês façam A atividade da página 28 Tá bom? Aí próxima aula A gente vai falar Mais um pouco Do Simple Past E corrigir a página 28 Ok? Então Um grande beijo No coração Tô com muita saudade De vocês Bye, bye See you later